Entrevista com o treinador Argel Fux após a vitória do Botafogo diante do Paranaclube por 1x0. Argel, a primeira pergunta é do Luiz Augusto da Rádio CBN. Argel, parabéns por mais essa vitória. A saída do Gustavo Xuxa foi porque o jogador estava cansado ou foi por outro motivo? E nesse início de Série C, com 100% de aproveitamento, pode fazer o Botafogo botar o pé no freio na busca por reforços? Afinal, o time tem rendido tudo aquilo que você esperava? Nós estamos evoluindo, a cada partida a gente está evoluindo. Jogamos melhor do que nós jogamos no jogo passado contra o São José. Fomos mais competitivos, mais organizados. Conseguimos botar a bola no chão e jogar, fazer triangulação, agredir o adversário, criar oportunidade de gols. Então, o campo não estava muito bom, mas mesmo assim a nossa equipe altamente técnica conseguiu colocar essa bola e jogar. E agrediu o adversário, fizemos um gol na qualidade do nosso time, muito bem trabalhada. E os jogadores estão de parabéns. Nós temos que pensar jogo a jogo. Esse é o nosso pensamento. O próximo jogo sempre é o jogo mais importante. Nós nos preparamos para esse jogo. Era um jogo duro, era um jogo difícil. E o mais importante é que a gente se preparou para o jogo e entrou para competir. Porque se a gente entra mole numa partida desse nível aí, com o adversário tradicional, como é o Paraná, você acaba se complicando. Porque o adversário também competiu, também correu atrás, também brigou. Foi um jogo muito disputado, muito brigado. Mas prevaleceu a parte técnica do nosso time, né? As jogadas por dentro, as infiltrações. O Xuxa fez uma boa partida, né? Já evoluiu, como ele, como individualmente. E a equipe também evoluiu do jogo passado com o São José. E nós tiramos o Xuxa porque ele tinha o cartão amarelo. E ele é um jogador muito competitivo. Daqui a pouco ele pode tomar, fazer uma falta e a gente acabar tendo um jogador expulso. Então a gente tem que controlar isso. O Xuxa estava com o cartão amarelo. O Luqueta estava com o cartão amarelo. O Joe também estava com o cartão amarelo. Por isso que a gente tem que usar as peças que a gente tem. Até porque a gente tem um banco com jogadores de qualidade. O Tavares entrou e manteve o nível do Xuxa. E é isso que a gente quer. Segunda pergunta é do Reginaldo Decares, da Rádio CNM. Arangel, parabéns pela vitória. Cada jogo percebo a sua cara no time. Em cima disso, com as vitórias, o time vai pegando mais confiança para começar a classificação? Sem dúvida. A gente está jogando, está evoluindo. Cada jogo você tem que evoluir. Nós jogamos mais do que jogamos com o São José. Vamos ter que jogar mais no próximo sábado com o Mirassol. Jogando dentro da nossa casa, no nosso gramado. No gramado, hoje, nos prejudicou um pouquinho, porque o nosso time é um time técnico. É um time que gosta de colocar a bola no chão e propor o jogo. E fazer infiltração. E fazer virada de jogo. E a gente acabou fazendo isso. Começamos uma jogada trabalhada por dentro do lado esquerdo. E encontramos o Neto pelo lado direito. Então, eu acredito que a gente precisa, cada jogo, evoluindo. Estamos longe ainda do que a gente pode render como equipe. Individualmente, os jogadores estão se conhecendo ainda. É apenas o segundo jogo do Xuxa. Agora, tem alguns pontos importantes. Por exemplo, a dupla de zaga. Já vão aí três jogos que não sofremos gol. Isso é importante. Não sofremos gol lá com a ponte. Não sofremos com o São José. Não sofremos hoje. Agora, sabemos que temos um jogo dificílimo no sábado. E vamos precisar jogar mais do que a gente jogou hoje aqui contra o Paraná. Agora, a pergunta é do Neto, do Globo Esportes.com. Argel, o time melhorou muito no segundo tempo com a entrada do Martinelli. Essa opção dele no ataque ajuda em casos como o de hoje. Em que o Bota está vencendo e precisa controlar a partida. Você falou muito sobre ninguém ter cadeira cativa no time. E a polivalência dos atletas. Pode repensar a formação para o próximo jogo? Não, eu acho que agora é muito cedo ainda pensar na escalação. O Martinelli é um jogador que qualquer treinador gosta de ter. É um cara versátil que joga em todas as posições. Joga de lateral, joga de volante. Joga na meia, joga na ponta. Então, onde a gente entender, ele vai jogar e vai cumprir. Porque ele tem qualidade para isso. Já fez gols, já deu passe para gol no Campeonato Paulista. E quando a gente joga fora de casa, e os laterais do adversário sobem bastante, como era o caso do Paraná. O lateral direito e o lateral esquerdo subiam bastante. Aí a gente tirou o Michel. O Michel já estava um pouco desgastado. O Michel apanhou muito no jogo. Acho que o árbitro poderia ter coibido um pouquinho a violência em cima do Michel. O Michel apanhou demais. Foi caçado durante o jogo inteiro. E aí a gente colocou o Martinelli para fechar aquele lado direito do Paraná. Depois colocamos o Marlo, que também é um jogador versátil, que joga na lateral e joga na ponta. O Marlo já deu passe para gol lá no jogo contra o São Paulo no Morumbi, para o gol do Dudu. Então, é importante o treinador ter esse tipo de jogador, que a gente pode mexer com a equipe. É importante você ter o Bolt. O Bolt entrou muito bem na partida. O Joe estava amarelado, no meio do campo, precisa fazer uma falta. Daqui a pouco toma o segundo cartão amarelo. O Caetano entrou bem de novo, como sempre. Então, é importante você ter essas opções. Não conseguimos ainda dar uma oportunidade ao Paraíba, ao Valtteri, mas vai chegar o momento. O campeonato é longo. Dar uma oportunidade ao Diego Guerra também, que tem trabalhado muito bem. O mais importante é a gente evoluindo jogo a jogo e corrigir ganhando. Nós corrigimos ganhando no jogo do São José. Vamos corrigir alguma coisa, fazer alguns ajustes essa semana, ganhando do Paraná. E se preparando e sabendo da dificuldade do jogo lá de sábado. E vamos ter que jogar mais, porque é um clássico do Campeonato Paulista. Botafogo e Mirassol foram um grande jogo no Campeonato Paulista. Lá em Mirassol. E agora a gente joga em casa. E a gente sabe que o Mirassol é uma equipe que joga e deixa jogar. Mas é uma equipe altamente técnica. E a gente precisa evoluir na parte tática, na parte técnica. Jogar um pouquinho mais do que nós jogamos hoje ainda. Competir da mesma forma, com o mesmo padrão, com a mesma organização. E em cima disso, buscar o resultado. Agora a pergunta é do Wilson Rocha, da Nova Esportes. Margel, boa noite. Hoje está difícil eleger o melhor em campo. O time todo foi bem. A frente da zaga precisa de um pouco mais de proteção. Você acha que o time, para ficar inteiro, precisa ainda da contratação de um volante? Olha, a gente... Todo bom jogador é sempre bem-vindo. Agora, claro que a gente tem um orçamento a cumprir. E nós temos jogadores, nós temos aí vários volantes. Nós temos aí o Bolt, nós temos o Joe, nós temos o Emerson. Nós temos o Caetano, nós temos o João Pedro, que é jogador de qualidade. Nós temos o Luan. Então, não adianta nós contratarmos um jogador para encher a partilheira. O Djalma, que chegou agora também. Que é um volante que chegou agora. É um jogador que fez uma boa a dois do Campeonato Paulista. Então, nós estamos bem servidos nessa posição. Agora, a maneira que a gente joga, a gente se expõe um pouco mais. Porque o nosso time praticamente joga com quatro atacantes. Um meia atacante é um ponta aberto, um ponta esquerda aberto, um ponta direita aberto, um centroavante. E um meia, que é um meia atacante. Quando a gente coloca o Tavares, o Tavares te dá uma contenção maior, te dá um preenchimento maior no meio. Então, é importante você ter esse tipo de jogador. Não estamos pensando em volante. Não é o jogador que a gente pensa nesse momento. A gente está atrás de um atacante de lado. A gente precisa ainda ter um atacante de lado. A gente está no mercado. Certamente, a diretoria vai trazer um jogador que jogue de lado. Tanto do lado direito, como do lado esquerdo. Para que a gente possa ter algumas peças de reposição e poder mudar. Então, é mais ou menos isso. O grupo está montado. Não vamos fazer grandes contratações. Nós temos um orçamento. Esse orçamento vai ser cumprido. Agora, às vezes aparece alguma coisa no mercado mais à frente. Nós temos até setembro que pode escrever algum jogador. A gente vai analisar, entendeu? Mas a gente está satisfeito. Claro que sabemos que temos que evoluir. Não fizemos mais do que a obrigação vir aqui e ganhar o jogo hoje. Eu acho que é prematuro a gente falar agora do jogo do Mirassol. Nós temos aqui que falar, abordar o jogo do Paraná. Se não, passei em branco a grande vitória que a gente teve, evoluímos. Não ainda o que a gente espera. E nunca um time de futebol começa um campeonato jogando 100%. Ele começa jogando 50, 60, vai subindo. Quando chegar lá, nós estamos em busca de uma classificação. Primeiro, passo a passo, com humildade, com seriedade, respeitando os adversários. E falar desse jogo do Paraná, que foi um jogo importante, um jogo difícil. O Paraná vai roubar muito ponto de gente aqui. É um adversário tradicional no futebol brasileiro. E a equipe evoluiu em vista do que jogou lá contra o São José. Já estava mais solta, mais entrosada. É pouco tempo ainda. Muito pouco tempo. O Michel, primeira vez que está saindo titular. O Xuxa é o segundo jogo. Então, nós temos que ter calma. O Fabão e o Matheus é o terceiro jogo que eles jogam. Jogaram contra a Ponte, contra o São José e agora contra o Paraná. Com calma, com tranquilidade. Vamos saborear um pouquinho essa vitória. E na segunda-feira, sim, a gente vai pensar no jogo do Mirassol. Agora, não podemos pensar que o Mirassol, por ter perdido alguns jogadores, ele perdeu lá 5, 6, 7 jogadores. O Mirassol é um clube tradicional, um clube organizado. O Eduardo está fazendo um bom trabalho. Já está lá há muitos anos. Já está aí, acho que, 2, 3 anos na frente da equipe. É jogo difícil, é jogo duro. É clássico do Campeonato Paulista. Então, nós temos que se preparar. Mas, a partir de segunda-feira, quando nós retornarmos ao treinamento, na segunda-feira à tarde, aí a gente começa a abordar o jogo contra o Mirassol. Argel, hoje uma pergunta é do Marcos Andres, Caolho, do Rádio TV. Argel, mais de uma vez, parabéns pela vitória. Espero que seja uma constante isso. Hoje, praticamente, o Botafogo jogou o que você treinou. Gostaria que aumentasse também a postura firme da sua dupla de zaga. Não, acho que estamos ganhando e corrigindo. Quando você ganha, é mais fácil ganhar e corrigir. É isso que a gente está fazendo. É um jogo difícil, um jogo duro. Nossa defesa foi colocada em teste. Muita bola aérea, muito choque, muita faltinha. O árbitro inventou bastante falta, porque a jogada aérea do Paraná é forte. O time alto, forte. Dois zagueiros grandes, centroavante grande, mais um meio campo grande. Então, hoje foi um teste de fogo. Então, evoluímos, agora não vamos parar por aí. Vamos evoluir, trabalhar essa semana, saborear essa vitória, valorizar esse jogo, valorizar essa vitória fora de casa, valorizar a sequência, valorizar os três jogos que a gente não toma gol. O Igor, hoje, fez uma partida muito segura, principalmente no alto, no chão, muito concentrado, muito focado. E é isso que a gente quer. Nós queremos os jogadores abordando, desde o começo do jogo até o final, com a mesma seriedade, com a mesma humildade, com a mesma concentração. E foi isso que aconteceu. Nesse momento, está jogando o Fabão e o Matheus. Agora, é a performance deles que vai manter eles no time ou não. O Diego está aí babando para querer jogar, o Rayan, o Ian. Então, eles sabem que tem sombra e isso é importante. Qualquer posição, hoje, aqui dentro do Botafogo, tem sombra. E, às vezes, tem duas ou três, não é só uma. Então, os jogadores sabem que eles têm que competir entre eles, sabem que tem que estar sempre a 100%, porque quem está esperando uma oportunidade é um jogador de qualidade. Então, nós montamos um grupo bem homogêneo, com vários jogadores de qualidade, para várias posições, dois ou três posições. Então, é mais ou menos isso que a gente está fazendo, essa competição e aumentando a qualidade do nosso time. E, claro, sempre evoluindo. Volto a dizer, vamos ter que jogar mais, principalmente jogando dentro de casa, vamos ter que jogar mais, evoluir um pouquinho mais, corrigindo, ganhando e evoluindo.